Língua portuguesa com foco principalmente em interpretação de textos. Esse foi o assunto principal da minha entrevista com o meu convidado dessa edição do Conexão Concurso, é o professor Pedro Henrique de Língua Portuguesa. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Foi bom o nosso papo, acho que vai ajudar bastante o pessoal, não é isso? Adorei, me senti muito à vontade, você é um cara espetacular, sabe levar aí um papo com o professor, tímido. Nem tão tímido assim e nem tão espetacular assim. Espetacular, na verdade, é a história dele, você vai ficar emocionado. Olha, não perca, na próxima segunda, mais uma edição do Conexão Concurso, o seu programa de entrevistas. Um forte abraço e a gente se vê, até lá. Falou, valeu.